Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel Você encosta, ela estica, tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar, chega pra lá, assim não dá Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar Ha ha ha, 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 minha pipa tá no ar Tem rabo grande e linha grossa Com meu serol, não há quem possa Não encosta, não encosta Com meu serol, não há quem possa Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel Você encosta, ela estica, tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar, chega pra lá, assim não dá Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar Ha ha ha, 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 minha pipa tá no ar Tem rabo grana, ele adota, com meu serol, não há quem possa, não encosta, não encosta, com meu serol, não há quem possa. Tá com medo, tá amarelo, é de linha de carretel, tá com medo, tá amarelo, é de linha de carretel, você encosta, ela estica, tira a mão da minha pipa que eu quero saltar, chega pra lá, assim não dá. Minha pipa boa agora, minha pipa tá no ar. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora, minha pipa boa agora. Minha pipa boa agora, 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 minha pipa boa agora. Pois a saudade quando aperta, às vezes faz até chorar Quando me lembro da minha amada, eu só penso em voltar Deu, 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 deu Vou fechar a porta da minha morada Pois quero ir embora, bebê minha amada, re, re, re Já faz muito tempo que eu vim de lá Hoje a saudade apertou Quero ir embora, bebê meu amor Pois a saudade quando aperta, às vezes faz até chorar Quando me lembro da minha amada, eu só penso em voltar Deu, 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 deu Ha!